Fala aí beleza seja muito bem vindo aqui no miniaturas br eu sou William Kneipp e nesse vídeo vou te mostrar como é bem fácil bem rápido de fazer esse caixãozinho de madeira de palito de sorvete se você já conhece o meu trabalho então já clica aqui no like e se você é novo por aqui então já se inscreve aqui no canal e também clica nas notificações agora chega de papo e logo depois da vinheta bora para o vídeo fala então pessoal vou fazer aproveitando o dia das bruxas que está chegando dia 31 então vou fazer esse caixãozinho aqui ó de palito de sorvete super fácil de fazer você vai ver que é bem fácil de fazer bem rápido para fazer materiais que a gente vai precisar palito de sorvete é claro a gente vai precisar de cola instantânea adesivo instantâneo também conhecido como super bonde ou hoje em dia também tec bonde mais conhecida ainda como cola os dedos a gente vai precisar de alfinete fácil de arrumar esse já vai entender para aqui que a gente na hora que eu for fazer a peça já vai entender para que a gente vai precisar a gente vai precisar de uma latinha de alumínio tá é Budweiser paga nós não mentira a gente vai precisar de uma latinha de um pedaço de alumínio a gente vai precisar também de ferramentas ainda estileto vão precisar eu tô usando uma tesourinha pequenininha aqui porque fica mais fácil tá não há necessidade de ser essa aqui pode ser uma tesoura maior mas eu vou usar essa aqui fica mais fácil e já dou uma dica para você usar uma dessa também a gente vai precisar de uma régua eu uso de ferro porque é mais fácil de cortar as coisas retirando aqui para ficar fácil a gente vai precisar de uma lapiseira e o mais importante a gente vai precisar de um alicate mas esse alicate ele precisa ter uma boa parte de corte daí esse alicate de corte a gente vai precisar eu vou usar um alicate normal que tem a parte do corte tá porque a gente vai precisar para poder cortar o alfinete a gente vai usar essa peça aqui se tiver um alicate de corte beleza tá e eu vou usar também uma base para poder trabalhar primeira coisa que a gente vai começar a fazer então a gente vai usar os palitos para poder fazer a parte da tampa e a parte do fundo tá aí para isso a gente vai precisar para cada um cinco palitos pacote com 100 mil eles não são todos iguaizinhos então é legal você ver juntar eles assim para ver se eles estão legalzinhos mesmo tamanho se eles estão retinhos vai dar para juntar e eu gosto de fazer assim quando eu vou juntar palitos de sorvete eu gosto de fazer uma base para segurar essa base eu gosto de fazer assim eu acho mais fácil para trabalhar a hora que colou um lado a gente vai para outro lado lembra que eu falei que era cola os dedos falei essa cola é fantástica solta o dedo soltou aí depois de feita em um lado a gente vai fazer outro lado obviamente na hora que secar vai secar tudo junto a gente vai fazer isso é eu eu não eu eu não eu 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 Enquanto ele seca, eu já tenho um mais ou menos pronto aqui, então a gente vai adiantando aqui o lado. O que a gente vai fazer? Uma boa medida disso aqui, a gente pode fazer assim, você pega aqui, quatro palitos, por exemplo, de medida, aí você deixar um aqui, aí você vai fazer essa marca aqui, vai marcar aqui e aqui, aí depois a gente vai fazendo o outro também a mesma coisa. Fez essa marca, a gente vai fazer o primeiro corte, eu vou cortar daqui, da ponta do palito e eu vou fazer esse corte aqui, esse corte que eu vou fazer, tá vendo, aqui eu vou fazer aqui, nesse lado, aqui e aqui, você vai acompanhar já. Aí aqui a gente já tem o primeiro formato do caixão. pra gente fazer as laterais do caixão, a gente vai escolher um pra fazer a base e aí eu vou trazer ele aqui ó, na parte lá de cima e aí é só marcar. cortar. Nesse caso aqui, a gente vai tentar fazer esse lado aqui pra você poder ter. Fez o primeiro marca, é só cortar. jogar fora que a gente vai usar. Esses são quatro do mesmo tamanho. agora é só a gente começar a juntar as peças. equir para esses tempos. Mas na parte... Enquanto essa parte aqui vai secando, agora eu vou fazer a dobradiça. Para fazer a dobradiça a gente vai precisar do alumínio, a gente vai tirar uma tira de um centímetro. Pode cortar com a tesoura também, estou usando o estilete porque para mim é mais fácil. E aí a gente vai tirar mais uma tira, a gente vai tirar mais uma tira, não, a gente vai cortar mais uma tira só que essa aqui é de mais ou menos meio centímetro. Na tira mais larga a gente vai ter que fazer um furo, um rasguinho nela, um retângulo pequenininho que caiba a tira firme. A gente vai pegar um alfinete que já tem aqui separado. Olha o que a gente vai fazer, a gente vai colocar o alfinete aqui. e vai usar essa parte aqui assim. Faz isso aqui com o alfinete. Porque é outra peça a gente vai fazer assim. O alfinete, eu estou usando o alfinete grandão aqui, eu já vou cortar o alfinete já que é onde vai entrar o alicate. Mas a ideia básica é isso aqui. A gente tem uma dobradiça. Aí a gente vai cortar esse tamanho aqui, que como a gente fez com um centímetro, então ele tem que ter mais ou menos um centímetro, é lógico. Aí a gente vai tirar o alfinete grandão, porque o alfinete inteiro ele só vai ajudar para a gente poder fazer as dobras. Então a gente pode trocar. E aí a gente vai trocar e o que que faz? Você abre ele aqui, pega a cola, agora é uma parte que a gente vai colar os dedos. Isso vai acontecer. Porque a gente vai dobrar aqui para poder juntar. E aí na hora que junta, vai grudar o dedo. Eu até gostaria que não grudasse, mas não dá. Ó, grudou de novo. Agora a gente vai fazer isso na outra parte também. A gente vai usar ele aqui ó, nessa parte aqui. A gente vai colocar ele assim, tá? Para fazer esse desenho aqui ó, eu vou fazer assim. Eu vou pegar um palito. Vou pegar a voltinha aqui do... A dobradiça, porque ele tem uma voltinha ali. Segura com o dedo, faz força. Segura com o dedo e dobra. Como é ruim, você não vai precisar fazer tanta força. Mas ele vai ficar com esse desenho aqui ó. Aí você já pode fazer a mesma coisa com a outra. Não é aqui ó. Não é aqui. Você tem que colocar essa parte assim ó. Com o palito em pé. Por quê? Para você entender, você já vai entender isso aqui na tampa do caixão. A hora que a gente chega aqui no caixão ó. Eu vou pegar o botacola aqui. A gente vai ter que colocar as duas dobradiças na mesma peça, tá? Não pode colocar uma aqui ó, outra aqui. Senão o caixão não vai abrir. A gente vai encaixar assim ó. A mesma coisa aqui embaixo. Vamos lá para a parte da tampa. Para colocar a tampa. Você vai deixar ele mais ou menos assim ó. Para ele não ficar meio que agora. Aí a gente vai vir com a tampa. Vamos fazer isso aqui ó. Só dar uma cortada aqui ó. Só para ficar ligadinho. Vai ficar mais bonitinho. Vai colocar um pouquinho de cola aqui. E aqui. Feito isso a gente vem com a tampa. Coloca ela aqui na posição que ela vai ficar. Segura ela. Vem com outro palito e empurra assim ó. A parte de dentro. Contra a tampa. Cara não vou conseguir mostrar isso aqui para você. Mas você vai ter que fazer isso. Por que? Para a gente poder abrir. E aí sim aqui a gente consegue apertar na posição certinha. Porque feito isso. A gente tem uma tampa que abre e fecha. Agora a gente vai fazer o acabamento. Para fazer o acabamento. A gente tem que tampar aqui. Tampar aqui. E depois fazer os enfeites. Você vai colocar um palito ali. Vai pegar o lápis ou a caneta. Vai fazer a marca ali. É só cortar na marca. Não tem mistério nenhum. Pode cortar dois porque o tamanho é o mesmo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os enfeites de cima. De fora. Quer dizer. Enfeite é modo de falar né. Só gosto do caixão mesmo. Para segurar as magas. Só que o que eu esqueci de falar. Você vai pegar aqui na direção da dobradiça. Para ficar legalzinho. Você faz isso aqui na direção da dobradiça. Com um montamento ali. micalinho olhando. Quebra. Quebra. Faz isso aqui. Do pays o too. De inferезжou. Profic�inha, querido. Trat판za. E aí. Quebra. Vamos lá. Embaixo a mesma coisa, na direção da dobradiça, e aí só vai depender de onde você colocou a sua dobradiça. Pra finalizar, você pode fazer com fósforo que é até mais fácil, como eu estou sem fósforo aqui no momento, eu vou pegar um palito e eu corto ele no meio, no meio mais que o fino possível, você já vai entender já, pra fazer esse enfeite aqui, aí você vê um tamanho legalzinho aqui, meio que proporcional, então não adianta fazer uma coisa muito grande nem muito pequenininha, fazer uma coisinha assim. Então, vamos lá, vamos lá. E aí para o dia das bruxas, temos um caixão lá. Fala aí meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então já clica no like e compartilha para que mais pessoas façam parte do Miniaturas BR. Eu vou ficando por aqui, limpando a mesa para um próximo trabalho, beleza? Então, valeu, obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri